Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo do canal. E hoje eu gravei pra vocês um pouquinho do meu almoço, né? Hoje a gente almoçou fora, almoçou na casa da minha sogra e eu gravei todinho pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Olha gente, o almoço top que a sogrinha fez, especial pra nós. Olha que lindo! Minha sogrinha é demais, gente. Olha! Hummm! Suquinho, que eu amo suquinho! Franguinho com batata, o macarrão dela, gente, é maravilhoso. Olha, arrasou! Hummm! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, olha como é lindo aqui, na casa da minha sola do meu sogro, ó. Vem, neném. Vem. Vem devagarzinho. Peraí, dá a mãozinha, mamãe. Vai. Tá indo aonde? Mãe. Pega nada do céu, não, tá? Vê demais, não. Não tem nada. Não adianta, não. Tá que ela é um confuso, tem que pagar, ó. Olha aí, ó. Ficou muito exagido, mas é difícil. Pagou, né? Tem que pagar por ela, aí. Quem mora aqui, Isaac? Quem mora aqui? Coco. Cadê a cocô? Cocô Cocô Vou vender cocô, tá? Onde que as cocôs ficam? Já é uma cocô Olha esse cocô Onde que as cocôs? Olha esse cocô Cadê a cocô? Vai lá Pega cocô, Zanqui Pega Dá a mão, fovô, uai Música 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 O galo? Cadê o galo? O galo? O galo? O galo? Oh! O galo? O galo? O galo? Que cheiroso! Que cheiroso! O que você quer? O tio? O tio? O tio? O meu telefone? Oi? O que você quer? O que eu carreguei aqui agora? O que eu vou? Viu? Tá chamando de tio já! Tchau! 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 Tchau!